E agora é ir pra casa, né mano? E esse problema do freio eu vou resolver hoje, tá? Trocar para a Chile Olha o escrito aí Bora O maluco pediu pra tirar uma foto, bora agora Olha aí, pô, já vai aparecer no vídeo já, pô Só de boa? Tá gravando? Tá gravando E aí, filho? Caraca, quase que eu não pego, mano Você tava na vizinha, quase que eu não pego Na vizinha da hora, hein, véi Só ouro Sonzão, é? Sonzinho Acho massa, véi Pode abrir aqui? Vai Ó, dois caras pretos, isso que faz um barulho, mano 69, né? Top Esse Twitter fala, véi Isso é bom, né? Top demais Tipo, é? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 E uma já tem mais de 15 mil no motor, mas enfim. Isso não vem ao caso. O Chevrolet de 25 mil, digamos assim, né? Comparar pra pensar. Comparar pra calcular os valores e tal que eu gastei nesse carro. Mas enfim. O cara ficou puto, né? Porque não deu conta, né, mano? E aí ficou triste, né? Ficou tristinho. Eu achei que ele tava, tipo, falando Caralho, que da hora. É mexido o motor? É mexido? Não. Ele tava falando, você precisa de atenção. Meu. O cara desse, com certeza, leva chifre da mulher, tá ligado? Dorme com o rabo quente. Não tem base, velho. Não tem base. Não é possível, velho, o negócio desse, velho. O cara não saber brincar no... Tipo, não sabe... Velho, ele fazer uma provocação dessa. Tem um momento em que eu desrespeitei o cara, tipo... Antes dele me desrespeitar, tá ligado? Eu só tava simplesmente andando com o meu chevette e... Ele vinha me passar. Eu dava espaço pra ele passar. Daí eu acelerava e passava ele. Não tinha... Eu não fechei ele, tá ligado? Eu não... Eu não fiz nada demais, tá ligado? Pra ele poder ficar... É... Se crescendo desse jeito aí pra mim, tá ligado? E, mano, na moral... É esse tipo de pessoa, velho. Tem mais é que... Ignorar mesmo, tá ligado? Eu fiz errado de ter feito comunicação com ele, né? Se eu soubesse que ele era um babaca, assim, eu não teria nem feito comunicação com ele, tá ligado? Mas eu realmente achei que... Realmente achei que ele tava, tipo, falando alguma coisa decente, né? Sei lá, mano. Elogiando o carro, ou então... Sei lá, o que seja, velho. Mano, tô de cara com isso aí, velho. Mano, o cara tem um Citroën, né? Não dá muito pra... Não dá muito pra levar em consideração um cara desse, né, velho? O cara com o Citroën... Ih, caralho, tá segurando lenta, não. Um cara que tem o Citroën, mano... Não tem muito o meu respeito, né, velho? Brincadeira também, né? Aí não dá pra generalizar também. Mas, enfim... Parei de generalizar, é... O cara é um babaca e... E é isso, mano. Não tem papo, né? Por que esse carro não tá segurando lenta mais, velho? Qual que é a lógica? Ai, ai, mano. Tem que... Tem que rir mesmo, velho. Pra uma situação dessa. E aí, galera. A lenta não tá segurando foi esse parafuso aqui, ó. Fogou, né? Vou apertar ele de novo aqui. Ai, caralho. Peraí. Paráfuso de regulagem da lenta aqui. Só deu uma folgadinha aí, de boa. É, galera. É complicado essa situação, né, mano? Às vezes a gente acaba se alterando um pouco também, né? Acaba perdendo a razão. Mas, enfim... Eu tava olhando o vídeo aqui, mano... E... Cara... Eu não fiz nada demais, tá ligado? O cara simplesmente tava acelerando. Me cortou pela faixa da direita. Eu não tava abaixo do limite da via. Eu tava acima do limite da via, inclusive. O certo seria ele dar farol alto pra poder me ultrapassar. Mas, enfim... Ele me cortou pela direita. E o que eu fiz foi acelerar também, né? Igual ele tava acelerando, eu também acelerei, né? Tipo, da mesma maneira. Dei um pau no carro dele, né? Que ele se troen lá. Eu não sei se ele é o turbo. Se ele for o turbo, ele tem 170 cavalos. Mas, enfim... Se ele no turbo ou não, ia tomar a pau do mesmo jeito que o Chevette anda muito mais. Não tem nem como falar, né? Enfim, fiz a mesma coisa que ele, né? Acelerei o carro, ultrapassei. Sem apostar racha, né? A gente tava numa BR, então... É normal ter ultrapassagens. E o cara ficou puto, né, mano? O cara veio falar pra mim... Você precisa de atenção? Você tá carente? Tá ligado? Tipo, como assim? Só porque o meu Chevette anda mais que o carro da tua mãe, velho? Cara, é normal, velho. Não precisa ficar chateado porque o meu Chevette anda mais que o carro da sua mãe. O carro da sua mãe também é um carro legal, entendeu? Também é um carro bonito pra ir pro shopping, pra ir passear, pra fazer viagens. E até melhor que o Chevette mais confortável e tal. Mas não vai andar junto, tá ligado? Você quer acelerar, você quer ultrapassar o Chevette turbo, você vai tomar ultrapassar de volta, tá ligado? E não adianta ficar putinho. Eu não tô querendo chamar a sua atenção. Eu tô só acelerando o meu carro, que é turbo, que foi feito pra ser acelerado, né, cara? Inclusive, esse vídeo foi voltando do radiador, né? Que eu tinha colocado o radiador. Inclusive, eu tinha botado o radiador pra quê? Pra aguentar, acelerar e não esquentar mesmo, velho. Pro carro ficar cabuloso. Então, é bom que já foi um teste pro radiador, né? O radiador realmente é eficiente. O Wendell tá de parabéns aí com os radiadores dele, mano. O bicho tem as manhas de fazer o bagulho e fica top mesmo. E, mano, pois é, né, cara? É foda, né? Eu não consegui entender muito bem o que ele falou depois. Deu pra escutar alguma coisa de, tipo assim, ele tava desmerecendo o Chevette, tá ligado? Eu vi ele apontando pro carro e, tipo, fazendo assim. Mano, sei lá, mano. Não sei. Eu não deu pra entender muito bem o que ele falou. Porque tá fazendo um barulho absurdo aqui na lona de freio. Que tá com um BO aí. Tá raspando essa desgrama. Mas, enfim, chega a ser até engraçado, né, cara? Tipo, o cara com o carro da mãe dele, né? Pô, aquele não é o carro dele. Não é possível que um homem, um homem, comprou um Citroën 2020. O Citroën, como é que é o nome daquele carro? É o... Putz, peraí. Cactus. Cactus. Não é desmerecendo, né, tirando. Quem tem um Citroën Cactus. Mas, mano, esse é um carro de mãe, né, velho? Esse é um carro de mamãezinha, velho. Com certeza aquele carro não é dele, cara. Se ele é um cara que se preze mesmo, eu acho que aquele carro não é dele, não. Deve ser da mãe dele, velho. E ele devia estar bem estressado e tal. A mãe dele devia ter brigado com ele, né? Porque não tem cabimento pro cara ter insistido, mano. Ele gritava, cara. O barulho do carro tá alto. Quase não dá pra ouvir, tipo, o meu pensamento aqui dentro do carro. E eu consegui escutar o cara gritando pela ventarola aqui, tá ligado? Pelo quebra-vento do Chevette, mano. Porque o Chevette não tá abrindo o vidro, né, também. É, tamo arrumando. Tá ficando top, mas não arrumamos ainda os vidros. Cara, meu Deus, velho. É, eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham, né? O que vocês fariam numa situação dessa, né? Eu acho que eu agi errado em ter dado o dedo pro cara, né? Em ter provocado ele de volta. Porque quando você provoca de volta, você perde a razão, né? Só que acontece que num momento de calor, né? Num momento... Num momento quente ali, né? Aquele momento que você tá lá e, tipo assim... O cara fala um negócio pra você, mano. O seu sangue esquenta, velho. E aí você se perde, tá ligado? Pelo menos eu sou assim. Eu perco a cabeça mesmo. Fácil, né? Eu tenho que mudar isso. Tô tentando mudar isso. Mas, tipo assim... Eu acho que isso teria sido muito mais bonito se eu não tivesse esboçado nenhuma reação. É... Tivesse ignorado ele e continuado seguindo o meu caminho, né? Mas não. Eu dei dedo pro cara. É... Ameacei fechar ele. Coisas que eu não devia ter feito, né, cara? Me arrependo de ter feito isso. Mas... Eu fiz, né, cara? E da próxima vez, se acontecer, eu vou me segurar pra não fazer isso. Porque isso pode ser perigoso. Você não sabe quem é a pessoa. Você não sabe se é um bandido. Não sabe se tá armado. Se o cara tivesse armado ali, por exemplo, e quisesse me dar um tiro, ele poderia fazer isso. E eu não ia ter como fazer nada. O chevette não é blindado, tá ligado? Pra tancar tiro. Então, mano... Eu agi errado, mas também o cara provocou, né, velho? Pelo amor de Deus, velho. Eu achava que o cara tava elogiando o carro. Então, tava perguntando. É mexido? Alguma coisa assim, tá ligado? Porque, geralmente, é o que a galera faz, velho. Geralmente, a galera vê um chevette na rua passando, espirrando e fala... Caralho! É mexido, é? Que top e tal, não sei o que. Mas, não. Esse cara... Você tá precisando de atenção, cara? Você tá precisando de atenção? Por quê, cara? Porque meu carro tá andando mais que o teu? Ah, não. Ah, mano. É isso. Enfim, já falei pra caramba aqui. Já tô falando tanto que tá ficando sem sentido já a parada. Mas é mais é porque eu queria que vocês comentassem o que vocês acharam dessa atitude. Se foi errada mesmo. O que vocês fariam nessa situação. É isso. Eu não sei se algum dia esse vídeo vai chegar nesse cara. Eu espero que não chegue de coração. Esse tipo de pessoa eu quero que passe longe desse canal, né? Porque é um tipo de pessoa tóxica, né? Mas se algum dia chegar... Mano, por quê, velho? Por que você ficou tão puto do Chevette andar mais rápido que o carro da sua mãe, velho? É o carro da sua mãe, velho. Quando você comprar seu carro, aí tudo bem. Aí você pode ficar um pouco mais puto. Então, comprar um carro melhor do que um Citroën.6THP, né? Enfim. Vou ficando por aqui. Obrigado por ter deixado seu like. Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. É nóis. Valeu, falou e fui. Vejo você no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho